Então vamos ouvir agora o meu querido Marlon do Garage em Notícias, que tem feito um excelente trabalho, vamos ouvi-lo. Valeu tio Chico, tudo bem? Beijo Marlon. Muito obrigado pelas palavras, pelas palavras de incentivo, obrigado mesmo, Deus abençoe. E muito obrigado por indicar o meu canal pra galera aí, tamo junto tá? Que Deus te dê em dobro. E em relação a pergunta, eu sei que você já tá por dentro, porque você é um cara bem antenado, mas você viu que agora tava subindo ainda mais a porcentagem de etanol da nossa gasolina, né? E isso, a princípio, causa um pouco de estranheza, né? Pela maioria da galera que acompanha o mercado de perto, não só o de motos em si, mas sim no contexto geral. Por quê? Tem muitas pessoas que não tem dinheiro pra comprar um carro mais novo, né? Os carros que são flex, por exemplo. E muita gente tem a gasolina ainda, né? Carros que não são flex. E com essa medida que o governo tá querendo adotar, inclusive já tá sendo debatido lá pelo Geraldo Alckmin, né? Que eles estão debatendo muito sobre isso e aumentar o teor de etanol na gasolina para 30%, né? Pra quem não sabe, a nossa gasolina tem um teor de 27,5% desde 2015. E, portanto, a nossa gasolina prejudicou várias marcas que queriam vir pro Brasil, né? Um exemplo disso é a Hero. A Hero que vigiou o nosso mercado por um tempo, porém, como a questão do combustível era um hipersilho na época, impediu que a Hero viesse pro Brasil há uns dois anos e meio atrás, mais ou menos. Se eu não tô enganado, né? Dois anos e meio há dois anos atrás. Porém, agora a bajagem veio e a Hero aparentemente tá olhando pro Brasil de novo, né? Mas, se a gente parar pra pensar, as principais beneficiadas com isso tudo seriam a Honda e a Yamaha, porque as duas têm a tecnologia Flex aqui no Brasil, né? E as marcas que estão chegando, por enquanto, não. Somente a gasolina. Então, isso não me surpreenderia, afinal, não estou afirmando nada, tá? Mas isso não me surpreenderia se não fosse alguma pressão da Honda e da Yamaha em cima do governo pra aumentar o teor de etanol, pra meio que se defender sobre a concorrência externa que esteja chegando aqui no Brasil. Você não acha que é um pouco, assim, uma coincidência um pouco meteórica pra... Que bem no tempo que tá chegando concorrência dinâmica no nosso mercado, que finalmente estamos vendo uma luz no fim do túnel, o governo agora resolve adotar essa medida, aumentar o teor de etanol pra 30%. Você não acha isso um pouco estranho? Beleza, tio Chico? Fica com Deus aí. Obrigado. Tamo junto. Mando meu beijo e, novamente, parabenizo o Marlon por você estar fazendo um trabalho excelente. Eu sei que você faz um trabalho... Você tá batalhando diariamente, né? E eu recomendo a todos os meus inscritos seguirem o canal Garagem Notícias, tá? Do meu querido Marlon. Tá fazendo um trabalho lindo. Trabalho todo dia. Ele faz live todo dia, tá, gente? O Marlon tá fazendo live todo dia. Ele faz live, acho que, duas horinhas antes do meu canal. Acho que oito horas ele começa a live. Vão lá, assistam a live do Marlon, do Garagem Notícias. Vale a pena. Ele tem uma linha de raciocínio muito boa. É um cara que tá batalhando aqui. Então, tem meu apoio, tem meu carinho e é um canal que faz parte do couro aqui pra poder fazer você ter mais consciência na hora de comprar a moto, tá bom? Garagem Notícias. Cara, vamos lá. Obrigado pela sua explanação aí. Não, eu não acho que seja uma pressão das binárias. É minha opinião mesmo. Eu não acho que seja. Porque as binárias, elas pressionam o governo para manter o protecionismo de outra forma. Essa questão da adição do etanol a nidro no combustível prejudica. Prejudica todas as montadoras, inclusive Honda e Yamaha. E prejudica muito, porque aumenta o custo operacional deles. Por quê? Tudo bem que 90% das vendas da Honda são as motos de baixa cilindrada. Ela vende muito mais moto flex do que moto somente a gasolina. Mas ela tem muitas motos que também são vendidas que são somente a gasolina. E cada moto desse, cada modelo desse, eles têm que fazer uma readequação. Então, isso é custo operacional para a Honda. Isso aumenta o custo operacional para a Honda. Por mais que pense, tá, mas eles vão ganhar nesse favorecimento das motos. Tá, mas eles ganham por um lado, que tudo bem, é a maior parte da venda. Mas, por outro lado, eles também perdem. Porque pode gerar problemas, tanto nas motos que já foram vendidas, quanto nas motos que serão homologadas. Isso é problema, isso é custo para todas as montadoras, isso é dor de cabeça. Isso não é legal para todas. Mesmo que a Honda, ela se beneficie. Eu não acredito, e aí mesmo, com toda a minha, as minhas teses da conspiração também, em relação a Honda e a Marra, mas isso eu não acredito não. A Honda e a Marra, elas prejudicam as novas marcas, fazendo o seu lobby no Congresso e com os governos, pressionando a Zona Franca de Manaus a, cada vez mais, apertar, fechar o cerco para a quantidade de motos vendidas, para as regrinhas lá da SUFRAMA e do PPB, processo produtivo básico, que são uma série de regras lá da Zona Franca de Manaus, e que para toda a marca que vem para cá e quer ter isenção, tem um limite de motos, de até 10 mil motos. Se passar desse limite, você tem que já nacionalizar, isso aumenta o custo. E a Honda e a Marra, elas estão lá, sentadas na janela. Então, elas fazem a manutenção delas sempre na mesma posição, pressionando o governo, pressionando lá o estado do Amazonas, pressionando a Zona Franca de Manaus para essas regrinhas das montadoras que lá estão, para cada vez mais ficar lá fechadinho, para que novas montadoras não venham para cá e que vejam mais empecilho. Por que a Badiade tem que chegar logo chutando a porta e montando uma fábrica lá e botando dinheiro? Porque se ela quiser aumentar o volume de motos, seguindo o PPB, o processo produtivo básico, ela tem que nacionalizar, ela tem que fabricar. E a Badiade sabe que para peitar Honda aqui no Brasil, ela precisa fabricar motos aqui, ela precisa ter injeção de plástico, ela precisa ter solda, pintura, ela precisa ter um monte de coisa, ela precisa nacionalizar. Então, ela entendeu isso, e o jogo da Honda e da Yamaha é exatamente pressionar o governo, o Congresso, lá, o estado do Amazonas, Zona Franca de Manaus, dessa forma. Só que como a Badiade tem muito dinheiro, e a Hero também tem muito dinheiro, cada vez mais eles vão perdendo esse poder. E o Brasil está sendo cada vez mais atraente para essas marcas indianas, porque a Royal foi a primeira que veio para cá assim e disse, não, vamos lá, vamos peitar. Vamos testar o mercado. Já estão aqui há cinco anos, praticamente, né? Cinco, seis anos, já estão aqui. A Badiade agora é a segunda vindo. Aí as outras indianas olham assim, olha, os caras da Badiade foram para lá, estão peitando, estão tancando. Então, bora! E aí a Honda cada vez mais não terá como criar qualquer tipo de aperto para essas marcas chegarem aqui, porque eles têm dinheiro, eles têm muito dinheiro para botar no Brasil e o Brasil vai ser cada vez mais interessante para essas marcas, mesmo com todas essas medidas protetivas, tá? Que são importantes, mas são abusivas. Aí vem outra questão, que também prejudica muito, é o Promote. São as leis de emissões de gases poluentes que também aumentam o custo operacional. Para você homologar uma moto, tem uma série de regras de emissões de poluentes. Isso aí gera um beosaço. Custo operacional para você homologar um modelo é caro, é custoso, demora, leva tempo. Então, isso também é um problema, mas é um problema do Brasil. Acordos que foram feitos com a Europa, as imposições, só o Brasil segue as mesmas leis de emissões de gases poluentes da Europa. Nenhum outro país aqui da América do Sul segue, só o Brasil. Por isso que a gente não tem algumas motos que outros países aqui vizinhos têm. E aí, vamos lá. Isso é típico deste governo do partido do PT. É bem típico. E eu não estou falando isso de forma ideológica, tá? Não, não estou falando não, mas eu estou falando como cidadão e como eu já observei no decorrer dos outros governos do PT. Isso é típico do governo do PT de seguir uma agenda ESG, que é a tal agenda sustentável. Só que é uma agenda sustentável que não é sustentável, porque quando você tenta tirar carbono e compensar com etanol, com biocombustível, para você plantar, para você plantar um canavial lá, você acaba não compensando tanto. Enfim, tem várias teses dizendo que não é tão sustentável assim, tá? Mas principalmente para beneficiar os usineiros. Então tem todo um esquema para beneficiar os usineiros, porque não existe nenhum tipo de vantagem hoje de você usar o etanol junto com a gasolina. Só prejudica, principalmente, os motores de hoje que não são flex. Isso prejudica muito. Se nós tivéssemos só um veículo... Vamos dar um exemplo. Existem estudos de veículos a etanol no futuro com motores elétricos. Tem vários estudos aí para transformar, para que se utilize um biocombustível, como o etanol, mas com um motor elétrico. Então, tem vários estudos para isso. Poxa, num caso desse, seria interessante, mas você obrigatoriamente colocar uma gasolina com etanol, anidro com 30% e você não dá opção do cara chegar e dizer eu não quero assim. Eu quero uma gasolina acessível, mas eu não quero. Então, me dá uma gasolina normal, no preço normal. O coetanol é mais barato. E aí eu tenho uma octa-pro, que tem alta octanagem. Mas aqui no Brasil não tem isso. Então, tem esquema envolvido. Tem interesses políticos e financeiros envolvidos. Essa é a minha visão. Porque não tem nada de ESG. Não tem nada para salvar bichinho da floresta. É simplesmente típico do governo do PT. Sempre foi assim. Não estou falando de ideologia. Não tem nada de ideologia política. Mas é típico do governo do PT. Se fosse um governo de um viés diferente, que não fosse o viés do PT, talvez isso nem fosse cogitado. Talvez isso nem fosse cogitado. Mas para beneficiar isso não é. não é para beneficiar a população. Só vai prejudicar. Muitos motores vão para o saco. Muitas montadoras vão ter que gastar mais. Isso pode gerar um aumento no custo operacional e eles vão passar isso para a gente. Aumenta o custo operacional das montadoras. Eles passam isso para a gente. Então, qual a vantagem para os usineiros, para os governadores da situação? Então, para mim, isso nada mais é do que uma questão política. Não tem nada para salvar o bichinho da floresta. Tá bom? E as pessoas que têm motores à gasolina, muita atenção. Muito cuidado. Quem tem moto com motor à gasolina, eu recomendo. Quando houver essa mudança, não botem gasolina comum. Utilizem gasolina de maior octanagem. Não é aditivada, galera. Aditivada é gasolina comum com aditivo. É gasolina de alta octanagem. Se você tem uma moto só a gasolina, bota nesse período de... Que a gente não sabe o que vai acontecer com os motores. Não sabemos. Então, bote gasolina de alta octanagem. É caro, tio Chico? É. Mas, preserve o seu motor. Hoje, 100% das minhas motos são a gasolina. Então, todas elas, eu só vou botar gasolina de alta octanagem. Eu não vou... Gasolina premium, né? Aquela gasolina octa-pro, não sei o que, grid. Só vou botar isso. Por quê? Porque eu não vou me arriscar a botar uma gasolina com 30% de etanol. Eu não sei o que vai acontecer. Principalmente motores da Royal, que já batem pino com 27,5. Imagina com 30. Então, não vou... Por mais que a Royal... Aí a gente tem que entender. O que a Royal vai fazer? Vai chamar de novo a galera para remapear? Não sei. Vai dar o soda se vai ficar por isso. Vão ter um monte de moto dando pipoco de novo. Vai voltar. Os problemas aí de Himalaia vai voltar tudo. Por quê? Culpa da Royal? Não. Não é culpa da Royal. A culpa é do governo que faz isso assim, e não dá opção. Você vai ter que pagar mais caro mesmo. Dane-se. E ninguém faz nada. Entendeu? Você tem uma Harley Davidson. Harley, eu uso gasolina comum. Já é complicado, tá? Não vou mais. Eu vou botar gasolina Octa Pro. Grid, o baralho. Então, você, amiguinho, tem moto importada? Tem moto só gasolina? Bota Octa Pro. Bota de alta octanagem. Porque o bicho vai pegar. Até a gente entender como as montadoras de moto vão proceder. Se vão fazer um recall para dizer assim, ó, traz para cá que a gente remapeia. Ou, ó, amiguinho, dane-se. Já está com o seu BO aí. E aí, é isso aí. Dane-se. Ou, quem tiver condição, leva para um remape para uma pessoa ou para uma empresa remapear a moto. É uma possibilidade também. Então, este é o momento de aguardar, observar, esperar os mecânicos darem um... Eu vou trazer o China para cá, como eu falei. Vou trazer o professor China para cá para ele dizer qual o impacto disso. Não, com certeza não é coisa boa. Qual o impacto disso? As montadoras vão dizer assim, não, tem uma margem. Vai nessa. Vai nessa de ter uma margem. Eu não acredito. Eu não confio. Olha, a minha malanha já bate pino normal. Tá? Melhorou, mas bate pino. Então, quando eu boto um Octapro, já melhora. Imagine se eu botar com 30% de etanol. Aí, danou-se. Entendeu? Então, não recomendo, tá, galera? Até entender qual será o posicionamento das montadoras. Tá? Beijo, Marlon. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto